É meus amigos Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui Nunca mais Postei nenhum vídeo Porque as condições do mar aqui Estão horríveis ultimamente Muita chuva Muito arcaço Pelo menos o arcaço hoje está mais calmo Mas a maré está muito agitada ainda Conferir aqui Para ver se eu peguei um peixinho aqui Acompanha aí e vamos Acompanha aí e vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá Vamos começar o dia Mas esse aqui eu vou soltar Olha, tava bem fácil de tirar o coco nos capolinhos Então é isso aí Primeirinho aí Cadê? Aí Vou soltar Opa, calma garoto Já vai voltar pra sua família Tão Tchau, tchau. 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 Duas, quatro metros e uma menorzinha, três metros e vinte. Vai aumentar mesmo a chance de pegar peixe hoje. Bom, valeu meus amigos, acompanha aí, qualquer movimento eu volto a filmar aqui com vocês. Valeu. Amigos, agora vem, parece que é grande. Ô, Beluco. Tchau. E aí, amigos, dessa vez foi fraco mesmo. Perdi aquele peixão, rapaz. É triste. Vou dar um aperto no coração retado que o peixe era grande, hein. Aí o zanzol, eu comprei um zanzol novo. Não gostei muito não. Curto. Terminou perdendo esse peixe. Mas é isso mesmo, pessoal. Vou ficando por aqui. Pelo menos o argaço já melhorou. Já acabou o argaço. A maré tá muito agitada ainda. Mas eu acredito que daqui mais umas duas semanas vai tá show de bola. Perfeito. Eu tô esperando também uma linha nova aí, bem levinha. Pra melhorar os arremessos. E é isso aí. Valeu, muito obrigado. Vamos que vamos.